Vamos ver aqui galera, tem mais orçários aqui no Campo Santo de Morra Agudo, como vocês podem ver. São vários orçários que tem aqui no Campo Santo de Morra Agudo, entendeu galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês, como vocês podem ver, o orçário do Campo Santo de Morra Agudo, São Paulo. O orçário do Campo Santo de Morra Agudo, São Paulo. Tem que devisa no like, é nóis galera, vem se inscrevendo aí, entendeu? Direto aqui do Campo Santo de Morra Agudo e do orçário aqui do Campo Santo de Morra Agudo. Tamo junto hein, devisa no like e é nóis. Então daqui a pouco galera, é nóis. Tô só no Campo Santo aqui, de Morra Agudo, São Paulo. Tamo junto.